Música Regina Duarte sofre acidente, fica com rosto irreconhecível e vive novo drama De acordo com informações do portal TV Foco, Regina Duarte sofreu um acidente enquanto estava distraída no celular Aos 73 anos de idade, a famosa quebrou vários dentes e precisou ser socorrida às pressas Por meio de um desabafo em suas redes sociais, ela contou com o rosto machucado Ela contou que estava caminhando rapidamente em uma calçada irregular de São Paulo E digitando no celular uma mensagem que era urgente Ela não se deu conta que a calçada era irregular, pisou em falso nela e caiu diretamente no chão Resultado, ela caiu de boca no chão e sofreu lesão no rosto inteiro Quebrou 3 dentes e chegou a levar 16 pontos O fato aconteceu dia 13 de agosto de 2020 Nesta semana ela resolveu compartilhar com seus seguidores Então é isso pessoal, que é o canal de videozão pra vocês Comentem, deixem um like e até as próximas notícias aqui no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho